Olá, saudações de pais, pastor do Willio Flamengo falando. Quero fazer uma reflexão com vocês de algo que aconteceu. Uma prostituta estava dentro de uma boate e ela chorava muito. Uma amiga, companheira, disse assim pra ela, por que você está chorando? Ela disse, porque eu não aguento mais essa vida. Meus pais são cristãos, eu sou conhecedora da verdade, eu não aguento mais. Eu quero sair daqui, eu quero buscar a Deus, eu quero ser cheia do poder de Deus. Esse lugar não é pra mim, eu preciso abandonar esse lugar. Sabe o que ela fez? Ela saiu da boate chorando, disse, eu vou procurar uma igreja. Ela sentou no último banco da igreja e no último banco ela chorava muito. E quando ela olhou pro púlpito, no púlpito o cara que ia pregar foi um dos clientes que deitou com ela na semana passada. O mundo na vida dela desmoronou. Ela falou, eu queria sair dessa vida, mas quando eu olho pro púlpito, o homem de Deus que ia trazer uma palavra pra mim foi o cara que teve relacionamento sexual comigo dentro da boate que eu acabei de sair. Eu não sei mais em quem acreditar. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Essa mulher saiu da igreja com sentimentos de suicídio, de desespero e depressão. Eu falo isso com lágrima nos olhos. A Bíblia diz que aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Vigia aquele que está em pé, cuide pra que não caia. Os pastores serão cobrados porque eles sabem do mau caratismo de muitos pregadores. Sabe que tem pregador que bebe, que fuma, que usa droga e coloca esses pregadores em cima do altar porque eles são bons pra arrancar dinheiro. Tem palavra boa. São especialistas em dobrar a mente das pessoas. Jesus está voltando. Quantas pessoas me procurando aqui e falando pastor, eu não aguento mais. Ore por mim, eu não aguento mais. Jesus está voltando.